E aí pessoal que acompanha o nosso canal, tudo bom? Bem, feliz 2021! Estamos aqui para o primeiro vídeo do ano! Eu vou contar um pouquinho para vocês da experiência que a gente teve no final do ano. Bem, a gente pegou o Moto Home da empresa, esse Moto Home 6.0, o Apolo 6.0, e a gente fez uma viagem que a gente percorreu aproximadamente 5 mil quilômetros, passando por várias cidades, vários estados, durante 20 dias. Eu vou contar nesse vídeo aqui um pouquinho para vocês de como foi a experiência dessa viagem, os locais que a gente passou, os roteiros, os campings que a gente ficou. E depois, na sequência, vai sair um outro vídeo explicando sobre a utilização do equipamento. Como é que foi a questão de autonomia de água, energia, como é que foi dormir nele, viajar, quais as dificuldades que a gente passou, quais os benefícios que a gente viu utilizar esse equipamento. Então a gente vai estar mostrando para vocês ao longo do outro vídeo, certo? Bem, o roteiro começou porque a gente saiu daqui no dia 25 de dezembro, no dia de Natal, no período da tarde, saímos aqui da empresa, e a gente foi em destino ao Mato Grosso, Paraguai. A gente queria até no Ponta Porano, Paraguai. Nesse trajeto, como a gente saiu à tarde, a gente rodou até umas 6 horas da tarde, e paramos para dormir num posto perto de Irati, tá? E paramos num posto Benedita para dormir, tá? Esse é um posto que fica ali entre Ponta Grossa e Cascavel, e esse posto, inclusive, ele tem ponto lá de tomada, de energia, a gente não precisou utilizar, mas ele tinha disposição local para estacionar o motorhome, tá? No outro dia levantamos e seguimos viagem com direção à Ponta Porano, né? Nesse dia a gente rodou o dia inteiro, porque era um trajeto longo, né? Eu acredito que devemos ter feito em torno de 800 a 900 quilômetros, foi um trajeto bem longo, estava bem quente, com o calor do Mato Grosso, né? Que a gente pegou, fomos até Cascavel, de Cascavel a gente pegou sentido, né? A Ponta Porano, para cima, né? Campo Grande e lá Ponta Porano. Chegamos à noite já em Ponta Porano, do lado do Paraguai a gente optou por dormir, existia um posto de combustível ali, bem na divisa, na fronteira. Esse posto eu conversei lá com eles e eles deixaram a gente pernoitar lá, dormir no posto. Eu falei com o Segurança, que ia ficar durante a noite ali no posto, né? A gente fez um agrado, deu um presente para o Segurança e ele acabou a noite inteira cuidando da gente ali, dormindo de forma tranquila, não passando nenhum susto, foi uma noite tranquila mesmo. No outro dia a gente acordou e já estava no Paraguai, né? E aí a gente foi fazer umas compras lá, dar uma olhada como é que estavam as coisas. Mas com a alta do dólar está bem complicado para comprar, porque está tudo muito caro. Ficamos ali aproximadamente até meio-dia e à tarde a gente seguiu em direção a Jardim. Bem, em Jardim a gente tinha esse trecho, ele é um trecho mais curto, ele dá uns 200, 250 quilômetros mais ou menos. E lá em Jardim a gente tinha uma fazenda de um amigo nosso, onde a gente fez umas imagens com uma motorhome muito bonita. A gente acampou lá próximo ao rio, na sede da fazenda lá. Ficamos duas noites, mais ou menos lá, acampando, dormindo. E lá tem um pôr do sol maravilhoso, tomamos banho de rio, tem o rio prata que passa na fazenda. A gente tomou banho de rio, aproveitou o calor que estava. E foi muito bom esses dois dias que a gente passou lá nesse lugar. Como vocês podem ver as imagens aí, muito bonita. A gente tem um pôr do sol maravilhoso. A gente tem um pôr do sol maravilhoso. E aí 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 Segurança Um lugar lindo, camping cheio de gramado, muito bonito Tinha bastante gente, porque era a virada do ano ali, né? Então a gente passou ali, ficamos mais ou menos uns 2, 3 dias ali nesse camping E vale a pena, tá? É um camping bem legal mesmo, que a gente indica em bonito Claro que lá tem outras opções de camping Mas a gente resolveu ficar nesse ali que estava muito gostoso E aí depois seguimos viagem Em direção a Campo Grande, tá? Isso era dia 1º, era um dia bem quente A gente chegou em Campo Grande, mas infelizmente como era dia 1º O feriado estava tudo fechado, né? Nessa cidade E a gente parou no centro para almoçar no Parque do Índio Que fica bem localizado, bem no centro A gente estacionou o motorhome ali E eu acabei fazendo almoço no motorhome Porque como não tinha restaurante aberto, nada aberto A gente optou por fazer a comida no carro mesmo E aí depois seguimos viagem em direção a Rio Quente Em Goiás Só que como era um trajeto muito longo Se eu não me engano ali dava uns 700, 800 quilômetros Mais ou menos A gente optou por dormir no caminho Uma cidadezinha pequena Eu nem me lembro o nome da cidade aqui Mas a gente parou num posto à noite para dormir E no outro dia seguimos viagem A paisagem desse trecho é muito bonita Porque tem muita plantação de soja Muito campo reta Então é um trecho bem legal mesmo de passar Então é um trecho bem legal mesmo E aí O que é um trecho bem legal mesmo E aí E aí E aí